O corpo de uma mulher encontrado em um grotão na zona sul de Teresina continua sem identificação. É você aí que está sentindo falta de alguém. Alguém sumiu da sua família. Alguma pessoa do sexo feminino. O núcleo de feminicídio do DHPP solicitou exame de DNA para tentar identificar a vítima. Quem é esta pessoa? De qual família é esta pessoa? A qual lar pertencia esta pessoa? Muito estranho, mas é o que a polícia quer agora desvendar. Juvenal Ribeiro traz a informação na tela da Poderosa. Primeiro lugar em audiência popular. A máquina de fazer audiência. Balanço geral! O corpo do sexo feminino ainda não identificado foi encontrado dentro de um saco em um grotão no bairro Lourival Parente. Mais precisamente na rua Gonçalves Dias. O corpo foi encontrado por um catador. A polícia militar foi acionada. Em seguida, o departamento de homicídio proteção à pessoa. O corpo permanece sem identificação no Instituto de Medicina Legal. A delegada Luana está à frente das investigações. Já recebeu várias pessoas. Mas, de acordo com a autoridade policial, de acordo com a delegada, está impossível ser identificada a mulher por conta do avançado estado de decomposição do corpo. Por isso, a delegada solicitou o exame de DNA para identificar realmente quem é a mulher, de que forma foi assassinada, quem seria o assassino. Então, são dúvidas que a polícia está montando um quebra-cabeça exatamente para chegar à identificação e os autores ou o autor de um assassinato bárbaro, de um feminicídio, mais um na capital, aqui na Zona Sul. Vamos conversar com a delegada Luana, que fala que solicitou o DNA e como estão as investigações. Bom, o procedimento é o seguinte, é um caso diferenciado, porque normalmente quando a gente inicia uma investigação, a gente tem a identificação da vítima e a gente segue para saber a dinâmica criminal e a autoria. Nesse caso, a gente está na etapa anterior, que é a identificação da vítima. No entanto, em razão do estado realmente avançado de decomposição da vítima, não tem como fazer um reconhecimento cadavérico. A identificação realmente vai ter que ser feita pelo exame de DNA. E tem que ter uma comparação com o material biológico da vítima com o material biológico de um possível parente. No entanto, a gente não pode chegar a qualquer pessoa que chega aqui na delegacia alegando que tem um parente desaparecido e a gente ficar mandando material para o laboratório, né? Então, vai ter que ter uma justificativa. A gente já está com algumas informações de realmente uma possível mulher desaparecida há alguns dias na cidade, alguns reconhecimentos que podem levar a crer que seja uma determinada mulher. Então, em razão dessa junção de elementos, vai ser colhido o material biológico dos parentes para encaminhar o laboratório de DNA. No entanto, tem que ter uma convicção bem, digamos assim, bem evidente desses objetos, de alguma linha do tempo que consiga juntar o tempo de morte com o tempo de desaparecimento, ou seja, o depoimento dos familiares com o laudo do IML. Estamos aguardando o laudo do IML só para concluir mesmo se o tempo de morte bate com as informações prestadas por essas pessoas. Beleza, muito obrigado aí pela matéria, viu Juvenal? Agora só resta aí as autoridades, as autoridades buscarem mais detalhes, mais exames, o exame de DNA. Mas é importante também que a população ajude. Se você está sentindo falta de alguém da sua família, uma mulher sumiu na sua família, você pode ajudar a polícia, manifeste-se, procure aí a polícia, procure aí o... Está onde? Está com quem o corpo? IML? Deve estar no IML, lógico. Procure o IML, que é para a gente poder ajudar a localizar e saber identificar quem é esta pessoa.